METS MAIA Abraça-me, beija-me Essa noite eu quero o teu amor Olha pra mim, diz-me Se estás tão louco como eu estou Não precisa responder Sinto o coração bater Tão forte como o meu Não precisas me dizer Eu sei bem o que você quer Esta noite serás tudo meu Vamos nos amar Até o sol raiar Quero te abraçar Baby, te amo Te quero só pra mim Vamos nos amar Até o sol raiar Quero te abraçar Baby, eu te amo Te quero só pra mim Quero tocar no teu peito Sentir-te tão perto E acreditar que o nosso amor Já não terá Quero te amar Sem medo Contar-me os segredos E viajar Neste sonho Que eu criei pra mim Não precisa responder Sinto o coração bater Tão forte como o meu Não precisa me dizer Sei bem o que você quer Esta noite serás todo meu Vamos nos amar Vamos nos amar Até o sol raiar Quero te abraçar Baby, eu te amo Te quero só pra mim Vamos nos amar Até o sol raiar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Te quero só pra mim Quero te amar Quero te abraçar Baby, só quero estar contigo Sou contigo Sou contigo Sou contigo Sou contigo Sou contigo Um Oh, 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 oh